A CIDADE NO BRASIL 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 Uma pessoa que parou Vou repetir para vocês Parou de estudar na quarta série Com 13 anos Depois de mais de 17 anos Voltar a estudar De 4 anos para cá Completar supletivo Sendo um médio fundamental Chegar lá Vou testar Ver se deu certo Fiz o vestibular passei Estou segundo semestre direito E hoje sou deputado federal pela Bahia Porque eu tenho objetivo E sempre vou ter objetivo Eu entrei aqui na Câmara Para fazer a diferença Meus objetivos É com o lado social E o esporte Tenho certeza que Se depender de mim Para mudar a cara do esporte Nesse país Eu vou lutar Como eu lutei nos rings Para mudar a cara do esporte Nesse país Principalmente com a inclusão social